E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Pois é, gente, eu tô aqui na luta. Vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui várias coisas que eu tô fazendo aí. Alguma galinha que morreu. Vai ter mais o quê? Vai ter pintinho nascendo aí. Um ninho que eu achei ali no mato. E uma reforma na... Naquela cerca móvel das ovelhas. Eu tô reformando elas pra colocar ali nos piquetes. Vou mostrar pra vocês aí. Aqui eu tô no bebedouro novo que eu fiz aqui, ó. Tá vazando a água ali. E eu vim dar uma olhada aqui. E aqui agora eu vou fazer a... Como é que diz? Impermeabilização, né? Pra poder colocar água aqui. Eu já coloquei o nível, tudo mais. Vou fazer a limpezazinha aqui, impermeabilizar. Eu coloco sempre cimento, cola e um pouquinho de areia. Se tiver argamassa também, eu boto um pouquinho de argamassa pra impermeabilizar pra ele não ficar vazando, né? Mas aqui já tá... Até água já tem aqui nele, ó. Se eu fizer assim... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Já fiz a medida do nível, tudo certinho. Se eu fizer assim, sai água aqui. Ó, tá vendo? Já sai água ali. E... Eu vou fazer a limpeza. Aí... Só que falta impermeabilizar que é pra não ficar vazando, né? É um dos duberdouros que eu tô fazendo. Ali tá pingando aqui, esse moidadeiro aqui, porque ficou vazando ali. Eu vou colocar cola. Eu acho que é na mangueira que tá pingando. Vou aligar ali, ajeitar ela pra ficar melhor, né? Esse aqui eu vou também fazer a mesma coisa desse ali. Ó, eu fiz só a parte de baixo. Vou rebocar e colocar o... O... Que nem esse aqui, o balde, né? Como vocês viram no último vídeo aí. Coloca o balde aí e enche de concreto. Tá feito o bebedouro. Fazer a limpeza nesses bebedourozinhos aí. Eu quero eliminar esse. Esse aqui tá muito feio. Muito ruim aqui. Tá fazendo lama. Tá vazando ele aí. Na hora que eu ajeitar esse aqui, eu desmancho esse. E aí eu vou fazer o outro também, que aqui eu vou fazer uns piquetes aqui. Quero fazer dois piquetes aqui, dividir em dois. Pra reprodução. Aí esse bebedouro ali já fica por dois. E esse aqui já fica pra peixe do lado de cá, né? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês a galinha de pinto. Vou mostrar pra vocês aí a galinha que tá tirando pinto ali. Vamos pra lá. Pois é, gente. Uma das minhas galinhas mais bonita. É maior também, grande. E diferenciada aqui da criação. Morreu, né? Infelizmente, a pena chata. Cinza mútula, né? É uma galinha que era bem grande. Eu tô até com uns ovos chocando dela ali. Espero que saia alguma coisa. Mas ela tá aí. Mortinha da Silva, como eu disse a história. Infelizmente, foi a ronqueira, né? Eu faço alguns tratamentos aqui contra a ronqueira, mas tem momentos que elas não curam, não. Tem galinha que não quer ser curada, não, né? É bem complicado pra você tratar a ronqueira. Mas eu tô vendo se eu adquirei alguns produtos que previnam esse problema de ronqueira aí. Mas ela mesmo foi só a ronqueira mesmo. Aquela que é inchada. E não se recuperou, não. Dei bastante medicamento aqui a ela. Alguns medicamentos, remédio de verme. Dei também terramicina, triladém. Alguns medicamentos aí, até de gente, eu dei a ela. Mas, infelizmente, não consegui recuperar, não. É uma ronqueira leve que foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E hoje, infelizmente, ela não resistiu, né? E é isso aí. Mas vamos lá. Vamos ver se eu consigo tirar alguns filhos dela aí dos ovos que tá chocando. E bola pra frente. A criação é assim mesmo, né? É uma luta todo dia, uma luta diária. Vamos continuar aí o vídeo aí. Mas foi isso aí, gente. Só mostrando pra vocês aí, porque depois o pessoal fica me perguntando. Cadê tal galinha? Cadê tal galinha? E essa daqui, infelizmente, morreu que nem. Também morreu a nanicão mais velha, pedreza, né? Eu não fiz vídeo dela, mas morreu também. Acredito eu que foi de ronqueira também. A ronqueira é meio silenciosa que, de repente, elas começam a roncar, roncar, roncar e morrem. Acho que é alguma bactéria, alguma coisa que tá tendo aqui na criação. Tô fazendo tratamento nos bebedouros. Limpeza e tudo. Renovando aí os bebedouros do local aqui que essa galinha tava, né? Fazendo limpeza sempre. Mas é isso aí. Vamos continuar. Continuar aqui na luta. Eu tô aqui procurando o ninho dessa galinha. Tá cantando aqui. Ela cantou aqui e pôs em algum canto aqui nesse capim. E eu tô procurando o ninho dela. Essa é uma galinha que é lá de mãe, da criação dela lá. Ela saiu do chiqueiro lá e veio pôr por aqui. Tava cantando agorinha e eu procurei, procurei, procurei e não achei. Depois, com mais calma, eu vou ficar de olho aí. Se eu achar, eu mostro pra vocês onde é o ninho dela. Onde é que ela tá pondo, ó. Olha ela aí. É uma galinha poedeira negra, né? Chama poedeira negra essa daqui. Mas ela tá pondo por aqui nesse local. Ela tá cantando aqui, cantando. Cantou agora. Como quem tiver saído do ninho. Mas eu não achei, não. Depois eu vou dar mais uma procurada. Tô eu aqui, gente. No enfrentamento do mato aqui, ó. Onde a galinha tá ali. Na beira da cerca. Vem se eu acho aqui o ninho dela. Nessa mata, ó. Na beira da cerca. Aquelas gostam de botar na beira da cerca. Eu achei um ali. Mas não é dessa, não. Já rodei pra acolá. Rodei pra cá. Vim por ali. Aqui tem um. Mas ela tá cantando de nada. Tô ocupando coisa pra não pisar no ninho. Mas até agora eu não achei, não. Mas achei um ali com bastante ovo. Ó. Ó onde ela tá ali, ó. Cantando. Já rodei por aqui. Vendo se tem algum mato. Algum mato caído aqui. Pra não que possa ser o ninho dela. Ela gosta de fazer nesse escapim. Mas na beira da cerca aqui. Mas infelizmente. Eu não. Não achei, não. Ainda não, né. Depois eu vou prestar atenção mais. Ver onde é que ela tá saindo. Pode ser pra acolá também. Naquele capim acolá alto. Pra cá. Tem como se fosse um caminhinhozinho aqui. Mas. Não achei nada, não. Só como ela cantar de novo. Ela cantar e eu corro e vejo se eu acho. Mas eu vou mostrar pra vocês lá. O que eu achei. O outro tá bem facinho lá. Eu achei fácil mesmo. Vamos pra lá. Gente, o mato aqui tá grande, ó. Muito mato mesmo. Fica difícil de achar assim, viu. Doido pra fechar aqui. Pra mim colocar elas pra cá. Um bocado. Porque esse mato aqui tá muito bom pra elas. Andar, né. Tô saindo aqui fora. Tô fechando a cerca aqui. Olha o mato, ó. A altura. E. Eu tô cansado. Cheguei aqui, ó. Nesse canto aqui que tá. Tem uma pôr. Pode até que seja ela mesmo. Ó. O tanto de ovo aqui, ó. Delas. Tem umas que tão saindo de lá. Ruando. E vem pôr aqui, ó. Canto da cerca. Do meu lado aqui. Galinha vem pôr longe, né. Olha o ninzão aí. Que bonito. Tem. Ela pôr o ojo já. Tem ovo bem branquinho ali. Tem três, seis, nove, onze. Tem onze ovo, né. E aqui, ó. Aqui ficou o piquete dos frangos. E eu vou ver se eu acho o dentro daquela lá. Tem milho aqui, ó. Aqui fica o piquete dos frangos. E é mesmo nessa lateral aqui. Onde eu vou abrir aqui pra fazer lá. A mata também. Mas é isso aí. Um trechinho aqui do vídeo da criação. E vamos continuando aí. Vamos ver se eu achar o nin dela lá. Eu mostro pra vocês. Depois de muita coisa que vocês acompanharam aí, né. Vamos ver aqui os pintinhos. Os pintinhos aqui. Tá nascendo ainda. Ela parece que é uma boa... É... Chocadeira. Tiradeira. Ó. Nasceu. Três. É sete ovos. Um ovão grande, né. Barbelona de boi. Tem um... Eu tô vendo um bicano aqui. Tá beliscando esse aqui ainda. Vamos esperar os outros. O outro também tá beliscando. Esse aqui parece que também tá beliscando. Esse também tá beliscando. Tá beliscando todos os quatro ainda. Vamos ver aqui, ó. Foi que nasceu aqui pra nós. Olha que pintão graúdo. Bem graudão. Essa é a... A mãe dele é... A mãe deles é ela mesmo. Tá? Ela botou os ovos e tá chocando. Os ovos é dela mesmo. Mas parece... Me parece que não nasceu nenhum cinzazinho. Mas nasceu, ó. Graudão. Pescoço pelado. Minha expectativa é ver se é barbela de boi. Só mais pra frente, né. Vamos ver se é sura isso aqui. Não. Isso aqui não é sura. Eu falo que é sura porque é filho do polacão sura. Vou mostrar pra vocês o galo depois. Cristo é vilha. Aqui tem mais um, ó. Parece que acabou de nascer esse aqui, ó. Peladão. As costas peladas. Ui. As costas peladas que só ele tem. Esse aqui foi que nasceu agora, agora mesmo, parece. As costas dele, ó. Que nem a mãe. A mãe dele é bem... Deixa eu ver se tem barbela de boi aqui. Não dá pra perceber ainda. Só quando eu desenvolvi mais. E parece que é sura esse. Parece não. Esse é sura, gente. Esse aqui é um surazinho, ó. Muito bonito. O pai tá aprovando. Esse ali não é não. Esse aqui é. Mais peladão. Foi barbela de boi. Vai ser top. Barbela de boi é essa barbelona grande aqui, gente. Ela tem, ó. Muita, muita mesmo. Amarelinho, né. Talvez fique branco. Tem mais um aqui. Vamos ver esse outro aqui. Ó, mais um. Polacão também. Muito bonito. Esse aqui tem uma barbelazinha aqui embaixo. Já aparecendo aí, ó. Tá vendo, ó. Era pra vocês verem aí. Mas já tô vendo que ele tem uma barbelinha de boi. Se aparecendo aqui. Vamos ver. Vou ver se ele é sura isso aqui. Sura, ele não tem o sobre aqui, gente. Tem não. Isso aqui é sura também, ó. O pai aprovou. O pai aprovou. Dois sura. Dois sura, né. E um sem ser sura. Né. Vou deixar aí. Tá nascendo ainda. Esse nasceu agora. Vamos ver aí o que vai acontecer mais pra frente. Espera nascer esses três aí. Quatro, né. Tem quatro ovos pra nascer ainda. E. Vamos ver o desenvolvimento deles. Expectativa de ser sura barbela de boi. Mas não saiu nem um cinza até agora. Nem um cinzinha. Todos brancos. Por conta do pai, né. Eu vou mostrar pra vocês o pai agora. Nesse vídeo ainda. Mas tá aí. Vamos esperar. Depois eu mostro pra vocês o restante que nasceu. Por enquanto dois sura. E um normalzinho, né. Mas uns pintos muito grandes. Muito graudão. Gostei bastante aqui da genética. Dessa cruza. E vamos ver o que vai acontecer. O olho azul esse aqui tem. Muito bonito mesmo. Né. Todos os três pescoços pelados. O pai é pescoço pelado. A mãe é pescoço pelado. Vamos lá. Vamos ver lá o pai pra vocês entenderem qual é a cruza que eu fiz. Vocês vão acompanhar os outros vídeos. Vamos pra lá. E depois eu mostro mais com os outros quando nascer. Como é que vai ser, né. Onde ele veio parar aqui, gente. Ele tava lá junto com os galos. Mas essas galinhas que estão aqui. Uma galinhazinha passou pra cá. Onde o combatente saiu lá do chiqueiro grande. Veio pra cá. E ele veio ponta a ela. Pulou de lá pra cá. Esse é o galo. Filho dos pintinhos. Tá nascendo aí. Que eu mostrei agora. Junto com a polaca lá, né. Eu vou pegar ele e colocar ele pra lá. Essa galinha colocar de volta pra lá. Porque ela tá pondo ali. Ela tá pondo ali naquele pneu. Já tem até uns... Acho que tem uns três ou quatro ovos ali. Aqui, ó. Ela gosta de pôr aqui. Ó. Deixa eu ver se tem aí. Aí, ó. Olha os ovos aí dela. Quatro ovos já. Se mesmo que eu coloco ela lá. Ela vem pôr aqui. E ele viu ela aí e passou pra cá. Passou-se pra cá. Deixa ele aqui por enquanto. Mas esses piquetes eu vou... Eu vou tá reformando ele. Fazendo limpeza por aqui nessas... Nesse ambiente por aqui. E aí eu vou colocar ele pra lá. Junto com os galos de novo. Ver se ele fica lá. Mas é isso aí. Vamos aí pra mais... Mais um trechinho do vídeo aí que eu fiz, gente. Tô só fazendo uns trechozinhos. Mostrando pra vocês aí. Vamos pra mais um aí. Ó, gente. Eu vou mostrar pra vocês lá... É... A tela que eu fiz, né? A grade. Como é que tá lá a grade. Como foi que ficou. As galinhas combatentes estão por aqui. E também vou mostrar... É... Uns nin aí que eu achei. D umas galinhas. Achei um aqui. Eu até deixei os ovos lá pra mostrar pra vocês onde foi que eu achei lá. Na mata, né? Na mata que eu dei aqui, né, gente? E... Ó aqui a tela como foi que eu fiz. Eu tô vexado porque elas tão comendo o capim todo. E não tá deixando... Nascer nada. Nesse canto, né? Então o que eu vou fazer é fechar aqui, ó. Fechei a taz na tela aqui. Coloquei... Galinha grande não passa. Pra lá, né? E... E aí eu vou dar uma fachada. Que aqui é 3 metros. De... De chiqueiro móvel. Dá pra dar uma fachada. E eu vou dar uma enrigadazinha aí pro capim sair. Elas comem tudo. Elas gostam muito do capim. É bem a galinha que tá lá no ninho, gente, ó. Tava querendo chocar. Por isso que eu achei. Ó. É... Aí eu vou dar uma enrigada. Porque quando nasce uma folhazinha no capim aí, ela já come. E aí se acaba todo, ó. É... Aí vão comendo, vão comendo, comendo. Fim daqui não nasce mais. Porque a planta não... Não cria a folha. Pra... Se sustentar, né? Viva. Vai acabar morrendo. Então eu vou... Fazer isso. Tô fazendo isso... Hoje. Amanhã provavelmente eu termino de fazer essa... A outra cerca lá. E já dá pra fechar e dar uma enrigadazinha por aqui. Dá um tempo aqui nesse canto que eu não quero fechar. Porque eu quero deixar elas soltas por aqui. Tá dando muito certo. Essa semana eu peguei bastante ovo. Onde elas estão aqui, ó. Uma que tava cantando pra chocar é uma frisada. É uma preta frisada. Vamos lá, veja. Tá ali, ó. É lá no meio. Aquele... No pé daquele... Daquele pé de pau ali. Seco. Ela colocou lá. Eu hoje não apanhei os ovos de lá. Eu achei... Achei os ovos... Achei ontem. Esse ninho. Ó. Tinha... Tinha... Bocado de ovo já. Deixa eu ver se é por aqui. É por aqui, ó. A mata. Fechada aqui, ó. Tem ovo aqui, ó. Olha aí, ó. Tem... Dois azuis. É a mesma galinha que tá botando. Acho que deve ter... Pelo jeito dos ovos aqui, tem... Três galinhas botando aqui diferente. Tem uma de ovo azul, ó. Tem... Essa do ovo mais redondão. Tá suja ali. E essa outra do ovo menor. Essa é a banhasa combatente. É a banhasa combatente que estão botando. E tem um ovinho aqui miudinho. Parece o ovo da... Sei não. Ovo pequenininho. Pode ser ovo de alguma franga aqui nesse opostura, né? Agora eu vou apanhar aí. Vou deixar isso mais sujo aí de indês. Pra elas continuarem apontando aí. E aí todo dia eu venho apanhar. Mas esse foi o linho que eu achei por enquanto, né? Pode ser que tenha mais algum por aí no meio dessa mata aí. Eu vou pegar os ovos aqui e levar pra lá. E mostrar pra vocês a produção dessa semana de cinco dias. Depois que eu tô soltando elas aqui nesse... Nesse verde, né? Uma é que aumentou bastante. Vamos pra lá pra mostrar pra vocês os ovos. Ó elas aqui, gente, ó. Galão aí. Claramente o meu investimento vai ser na... Pode ser até aquela dali que tá pondo. A pele preta onde ela tá por aqui. A pele preta aí, ó. Barbuda. É... O meu investimento vai ser nesse espiquete verde. Porque compensa bastante. Né? Enrigação do capim aí. Pra elas... É... Ter o verde pra pastar. Muito bom vai ficar. O frangão vai ficar bonito esse frango. Grandão. Deixa ele por aí pra... Já ir se acostumando, né? Vou mostrar os ovos pra vocês lá. Pois é, gente. Essa é a produção aqui, ó. De cinco dias, né? Então eu tô tendo aí a produção de em média... De vinte e cinco a trinta e cinco ovos por dia. É... Aqui eu tenho os... Eu tenho os cento... Cento e... E trinta e oito. Cento e trinta e oito ovos. É... Nesses cinco dias eu ponhei aqui, ó. Essa é uma entrega que eu vou fazer de ovo pra consumo. Não é pra chocar esses aqui, não. Tem muito... Muito ovo azul. Verde, né? Alguns marrom. Bem variada aí as tonalidades. E... Quando é pra consumo, eu seleciono... Eu tive só alguns pequenos, alguns trincados. Faço roscopia pra não ter problema de ter algum ovo gerando pintinhas, né? E pra não... E algum estragado. Pode ser que aconteça ter algum estragado. Vocês que acompanham o canal aí sabem que eu tava com problema com aquela planta... Que deixava o ovo com um problema lá na gema. Mas, graças a Deus, depois que eu tirei aquela planta de lá... Não aconteceu mais. Não tive mais aquele problema, né? Até tem vídeo aí, se vocês quiserem acompanhar. Procura aí. Era uma planta que tava fazendo mal aqui a minha criação. Então, tá em média aí... De 25 a 35 ovos por dia, né? Foi uma boa colheita. Esses foram de hoje. Né? Esses aqui foram os que eu peguei hoje mesmo. Deu... Deu... 28 ovos. Hoje. Tá muito bom a produção. Depois que eu fiz os piquetes... É... O piquete... Soltei o piquete verde lá pra elas pastarem. Eu acho que meio que dobrou. Quase... Não dobrou não, mas aumentou... Ah... 30% a produção aqui, vamos dizer assim. Se eu tava pegando... 20 ovos... Eu tô pegando... É... 28, 30, 32. Então, deu um aumento muito bom... Né? Na produção. Depois o piquete verde lá no piquete grande. Tem o piquete de reprodução, mas eu tô dando só... É... Tô tirando o verde e botando pra elas. Minha intenção é fazer lá um piquete verde pra elas também. Nas reprodução. É mais complicado pra mim aqui, mas eu vou investir bastante ali no piquete grande lá. No verde, no capim. Pra elas pastarem, né? Como vocês viram aí, eu tô fazendo esse piquete novo lá pra fazer isso, tá? E é isso aí, gente. Obrigado aí a todos por estar acompanhando o canal até aqui. Valeu mesmo. E aguardem aí as novidades, né? Teve algumas perdas, algumas coisas aí, mas é o dia a dia na criação aqui. Tentando mostrar pra vocês aí o meu dia a dia aqui na luta. Valeu. Obrigadão a todos aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.